E para terminar, que tal um passeio refrescante pelo Maranhão? Cascatas iluminadas pelo arco-íris. Contraste natural com o verde denso da floresta. O riacho que brota no alto das colinas forma borbulhas de cristal entre rochedos. Uma celebração da natureza. O serrado é um rio cheio de sossego, num clima ameno, longe da aridez e do calor do sertão do Nordeste. Impossível resistir. O banho neste canto do Brasil ainda é com água mineral. É maravilhoso, né? A natureza está em contato com a natureza, é sempre bom. A região sul do Maranhão conserva uma das maiores reservas de água doce do país. As trilhas nesta região permitem conhecer uma mata ainda preservada. E cachoeiras como esta, intocadas no coração do cerrado. Esta família paulista viajou 3.500 quilômetros para relaxar no lago do encanto. Eles encontraram um santuário de rochas e cascatas escondido num cânion em Riachão, município no extremo sul do Maranhão. A cor da água e a luz do sol. Eu tenho 64 anos e pra mim é difícil. Eu tenho osteoporose, tenho diabetes, tenho impressão alta e olha, fiquei com saúde. Você sabe que eu cheguei aqui e melhorei 100%. Seguindo para o leste do estado, as águas ficam ainda mais transparentes. As veredas estão cheias de cores na primavera nordestina. Embaixo da água, a natureza se revela em detalhes. O rio Una escorre por um leito de areia bem clara. Um roteiro inesquecível para um mergulho de superfície. O clima é de deserto. Mas o mergulho neste oásis ao redor do Atlântico é refrescante. A água é uma das grandes riquezas do nosso país, hein? E o clima é de deserto, disse a reportagem. Ou seja, que deve refrescar de noite. Os lençóis eu já tinha ouvido falar muito, agora aquelas cachoeiras sensacionais. Uma novidade. E a gente tem novidade toda hora. Quer saborear aquela pizza super gostosa? A melhor opção é na Pizzarela. Traga a sua família, os seus amigos e venha deliciar a melhor pizza da cidade. Pizzarela, rua Ricardo Martins, 982. Entregamos em qualquer ponto da cidade. Disque Pizza, 35, 31, 37, 53. Pizzarela, maior qualidade e menor preço.